No coração de Lisboa, na freguesia de São Vicente, uma zona central situada perto do bairro da Graça e de Santa Apolónia, encontra-se a Quinta do Ferro. Quem lá mora fala em miséria e na falta das condições básicas de saneamento, há quem viva sem luz, sem água e sem casa de banho. Se há prédios que estão com bom aspecto, outros estão completamente degradados, ainda que se encontrem habitados. A minha casa está a ruir, tenho o chão a bater e a senhoria nunca quis fazer nada e neste momento eu tinha uma ajuda de Santa Casa da Misericórdia e ao fim do ano tiraram-me e eu deixei de pagar as rendas. Já cá vieram os fiscais, já cá vieram a proteção civil, dizem que eu estou em risco, em ruína, mas a câmara não me mete a mão. Onde a gente vive, questão da miséria. Agora por causa do Covid, as pessoas não têm água, há muita gente aqui a viverem com mais dificuldades e eu tenho medo, tenho um filho e a gente não sabe as condições que vivemos, vocês têm aqui os safaris ao pé e veem que realmente as pessoas vêm aqui despejar tudo e mais alguma coisa, desde o xixi, do cocó. Acho que não temos uma higiene. Há cinco anos que a Quinta do Ferro anda à espera de uma resposta da câmara e a câmara não se lembra que isto aqui existe. Nós estamos no meio de uma cidade. É o que é mais triste, é que nós estamos no meio de uma cidade de Lisboa e não há meio de termos uma solução. Eu vivo cá já há 12 anos e as dificuldades aqui. É um bairro muito... Pronto, não tem condições para a gente estar aqui às vezes e aqui na rua há baratas, já há muitos bichos aqui, aparecem em casa e é complicado. Estar aqui com crianças e tudo é complicado. É umidade e apareceu um percebejo em casa, já há duas vizinhas de lá também tinham tido uma situação destas. É muito triste, uma pessoa está deitada de repente, sente uma picadela, uma coisa insuportável. De momento eu estou a dormir na minha carrinha, estou a dormir na minha carrinha porque os meus filhos estão no quarto deles e não vou tirar os meus filhos para dormir lá, não é? De privacidade. Então vim para a minha carrinha, à porta de casa. Rosa Gomes da Associação Amigos da Quinta do Ferro, que junta proprietários e moradores, fala das principais dificuldades sentidas no bairro. É a habitação condigna para as pessoas, é o emprego e darem trabalho às pessoas, não terem as pessoas a viver do rendimento mínimo. O rendimento mínimo acrescido mais alguma coisa, dá para as pessoas irem trabalhar. Porque isso, o rendimento mínimo, não é sustentável para ninguém, nem para as próprias pessoas que o recebem. Tiago Mota Saraiva, arquiteto e elemento da cooperativa Trabalhar com os 99%, explica que há cerca de cinco anos, em conjunto com moradores e proprietários, foi iniciado o processo de construção de um projeto de reabilitação que foi entregue em 2017 à Câmara Municipal de Lisboa. Nestes processos têm de se responder rapidamente. As instituições públicas têm de perceber que há aqui uma sinergia, que há aqui uma vontade interessante de um processo comum e que há uma nova forma de produção de cidade que está espalhada por toda a Europa. Em linhas gerais, o que se propõe é, nos terrenos municipais que estão hoje sem utilização, haver um processo de construção de habitação pública de cerca de 150 fogos. Nós, inclusivamente, por exemplo, nós propusemos que pudessem ser rendas acessíveis, na altura discutia-se o programa de rendas acessíveis, que ainda hoje não têm fogos produzidos, mas poderia ter sido aqui na Quinta do Ferro, havia a disponibilidade dos moradores e dos proprietários e a vontade disso. Questionado pela agência Lusa, o vereador do urbanismo da Autarquia afirma que, em 2019, o município transmitiu aos promotores do projeto a sua discordância com alguns pontos, solicitando a melhoria desses aspectos, algo que acabou por não acontecer. Por isso, os serviços do urbanismo desenvolveram um projeto de intervenção global para todo o bairro, que está numa fase final, e que o vereador espera poder apresentar aos moradores e proprietários ainda este ano. Segundo a Autarca, o projeto apresentado pela cooperativa mantinha a zona mais pobre da Quinta do Ferro, transformando apenas uma parte do bairro, o que mereceu a discordância do vereador. A solução tarda em chegar para os moradores que ambicionam viver em casas com condições dignas, numa zona de Lisboa que consideram ser um sítio bonito para se viver.